Salve rapaziada, prévias previstas aí pra depois do carnaval, tá? Acompanha aí o vídeo aí, no final deixa o like aí pra fortalecer, tá? Se inscreve no canal, sou a nossa divulgação, sou o Anderson Luiz Trazendo tudo, conteúdo da cena, do rap e da música em geral aí, fomei Vamos aqui, vamos naquele pique e foi! Primeiramente um bom dia, minha rapaziada, uma boa semana Postei aí no histórico anterior sobre feat com o Dom L pro meu próximo disco Eu não falei muito sobre o disco porque é algo muito especial Então eu não quero falar as coisas por falar Eu sou um cara que eu gosto muito de já falar das coisas Ah, tal projeto, tal projeto, tal, tal, pá Mas é uma parada que eu tô fazendo com o maior carinho mesmo, tá ligado? O álbum, a única do álbum que já saiu foi foto da unha Feito com o meu mano Vague, tá ligado? Anunciei agora que vai ter som com o meu irmão Dom L Tem feat, mano, com muita gente que eu sou muito fã, tá ligado? Pessoas que fazem toda a diferença na minha vida no geral também Então é isso, minha tropa Em breve eu tô mais notícias sobre o álbum Enquanto isso, ouça muito foto da unha A gente já tá chegando ali a 20 e tantas milhões de visualização E vambora pra cima É nóis É nóis Agora tentaram me derrubar Mas só que não nasce O terror desespera Se você quiser me encontrar Tô do lado de tal Onde a limão não frecha Faltino pela favela Hoje tá paz no complexo Só que do nada tem que arros Lá me atravessa Traça te explodindo tanto Tudo que tu vê pela tela A realidade é muito pior, confesso Eu não vou fugir nessa porra Eu não vou fugir nessa Hoje eu virei o jogo Ganho dinheiro com o meu talento E a bandida já me quer de novo Só que eu dou sem sentimento Meta é montar um plano Só pra eu poder ganhar milionário É que eu já fui funcionário Mas a minha meta é ser empresário Comprei a nave do ano Daquilo sempre sonhada Me aspirando a bandida Quer sentar, pois queria que era quebrada Eu sei que tu super safada Que é um bloco e não acertada Nós vem da favela porque não tem condição Com muita fé em Deus Disciplina e disposição Sempre com o pé no chão Em busca do zerão